E aí pessoal, tudo bom com vocês? Rapaziada, acabei de fazer um teste ride, um top speed na Suzuki GSX-650F 2011 Coloca nos comentários quanto vocês acham que eu consegui desenvolver naquele percursozinho de sempre Eu dei uma esticadinha um pouco a mais da torre, que eu tive que reduzir bem, que ela pega grandes velocidades Então eu tive que dar uma reduzidazinha na curva, que eu não tenho o costume de pegar a moto carenada, curvar com elas, é diferente Mas estiquei bem após a segunda torre O vídeo deve estar saindo amanhã galera, no máximo depois da manhã, beleza? Fiz dois vídeos, tocada hard e top speed Coloca nos comentários Vou deixar algumas imagens dela aí, pra vocês verem a motinha, como é que ela tá A motinha tá bem, bem enxuta Escapezinho, direto aqui Ó Tá top demais galera Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Valeu